Boa tarde, fiel! Boa tarde a todos! Boa noite, né? Salve para todo mundo! Chegamos e vamos falar de Corinthians, mas antes de tudo eu peço para que você deixe o seu like, seu comentário e se inscreva no canal, que é muito importante. E eu gostaria muito de falar também do Betfiel, que é o nosso parceiro comercial. O Betfiel é uma inovação na plataforma de apostas, de interação, na qual você poderá interagir na plataforma. Apostar, se houve pênaltis, quem fez o pênalti, quem vai bater, quem fez o gol, escanteio, qual foi o placar, quem marcou os gols. E é uma plataforma independente, não é vinculada a clube, não é vinculada a ninguém, mas ela vem revolucionar o quesito apostas esportivas. Será mais um site de interação com possibilidades de ganhos de prêmios, que é legal para caramba. E também você poderá apostar em apenas jogos do Corinthians, olha que legal. Então, o Betfiel vem para ser algo novo, algo diferente e tinha que nascer no meio do coração corintiano. Betfiel é a nossa parceira comercial, tamo junto e vai Corinthians, valeu? Antes de falar de Corinthians, as coisas começam a se desenhar no Parque São Jorge. E nós estamos só acompanhando de perto o desenrolar das coisas e daqui a um, acho que dois meses no máximo, nós já saberemos realmente quem são os, oficialmente quem são os candidatos à presidência do Esporte Clube Corinthians Paulista. Tem uns dois pré-candidatos que praticamente, um eu tenho certeza que é candidato, que é o nosso amigo Augusto Melo, que já é candidato, só não está sendo oficializado ainda, mas desde quando acabou a última eleição já era candidato. Vem com força, vem firme e forte aí o Augusto, um abraço para o Augusto Melo. Parece que o segundo candidato é o André Negão, que é o presidente da ética do Corinthians. Pelo que eu perguntei, parece que ele também vem candidato aí. E vamos ver se vai pintar mais alguém nessa disputa eleitoral do Corinthians e no decorrer do próximo mês. Nós estaremos falando muito sobre isso e analisando propostas, analisando o que será bom para o Corinthians. E vou querer muito saber a sua opinião também. Lembrando, hein, voto é coisa séria, não jogue o seu fora. Depois não fique chorando durante quatro anos. Ai, que o clube está assim, ai, o clube está assado. Você votou, você é o responsável, né? Não jogue o seu voto fora, tá ok? Espero que o próximo presidente do Corinthians tenha uma mentalidade diferente, uma mentalidade... É empresarial, né? A chate chega entre mais o mesmo, né? Vamos tentar ser diferente, vamos tentar ser um novo Corinthians. Mas no decorrer dos meses eu não estou falando muito sobre isso. Legal? Bom, vamos falar de Corinthians. Depois, por mais que eu não queira criticar, por mais que eu queira só falar coisas boas, é muito difícil, né? Porque as coisas que acontecem no Corinthians é realmente inexplicáveis. E aí, o inexplicável fica mais difícil quando você tenta entendê-lo. E você não consegue, você olha falando a mentira que eu estou lendo isso, né? Ou que eu estou vendo isso. Mas, infelizmente, é uma verdade, né? O que nós vamos trazer para vocês. Bom, primeiro vamos lá. A Ramiro, o Corinthians gasta praticamente 20 milhões, contrata o Ramiro, empresta o Ramiro por um ano para o mundo árabe, tinha duas opções, estendeu o contrato, né? No empréstimo, para quando o jogador voltasse, não voltasse praticamente livre no mercado e tentasse, de alguma maneira, conseguir algum dinheiro. Ou obrigatoriedade de compra, não fez nenhum e nenhum outro. E o Ramiro foi embora de graça. Mas o Ramiro, só nisso aí, o Ramiro já deixou 20 milhões a menos nos cofres do Corinthians. E agora o jogador, segundo o seu representante, e se deve, tem que ser pago mesmo, entrou com uma ação contra o Corinthians. Pleiteando receber 6 milhões e 300 mil reais. Direitos de imagem, situações do contrato ficariam abertas. e a direitos do atleta. Ah, mas foi mal, não jogou nada. Está em contrato, tem que pagar. E ainda, segundo a defesa do jogador, o jogador tratou extraoficialmente fazer acordos. Vamos conversar para ir para a justiça, vamos parcelar. Ah, e aí eu não sei o que aconteceu no Departamento de Futebol do Corinthians, quando eu falo que lá não tem ninguém capaz de resolver as coisas, eu sou errado. Foi protelando, foi empurrando, foi empurrando, foi empurrando, empurrou, 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 que acabou sendo processado. Só que essas pessoas, no final do ano, não estarão mais no Corinthians. Esses, os quais eu estou falando hoje, não estarão no Corinthians o ano que vem. Só que o Corinthians vai estar aqui o ano que vem. E essa conta vai chegar para alguém lá na frente. Então, o que eles não acertaram aqui, eles empurraram a responsabilidade deles para outra pessoa. É isso. Ramiro, teve uma passagem muito muito aquém do que se esperava dele no Corinthians. Quando chegou, em 19, acho que foi tido como a contratação, o Ramiro do Grêmio jogou muita bola. No Corinthians, ele jogou em tudo com outra posição, foi muito mal aproveitado. E nos últimos meses, com o Vítor perdido, ele até teve uma certa ascensão. Mas nunca foi o Ramiro que nós conhecemos o Grêmio. Eu acho que foi muito mal aproveitado. Ele na posição dele, de volante, sendo volante, apenas volante, ele teria rendido muito mais. Porém, jogando bem ou não, é um direito do jogador receber o que está acordado no contrato. Se o clube não teve responsabilidade, e nem feeling ao contratar, e no momento de vender, o Corinthians perdeu o tempo de fazer uma negociação com ele, tem que arcar com prejuízo, infelizmente. Só que essas pessoas vão embora daqui a alguns meses. E como eu falei, empurraram a sua responsabilidade para outro, para alguém do futuro. E lá na frente, essa dívida vai ficar mais alta ainda. Então, mais uma vez, é o Departamento de Futebol do Corinthians nos fazendo passar vergonha. Tá ok? Parabéns, Roberto de Andrade, Alessandro Nunes. E o pior, eu acho que é Neto, o sobrenome do rapaz da Neto, ele é o diretor da base do Corinthians. Demorou dois meses o Corinthians para mandar o Alex embora? O Alex já nem veio do Sul, ficou na casa dele recebendo salário, gente. A bomba estourou, mas aí alguém tomou atitude, né? Não, ele não vai fazer parte da comissão técnica, foi dispensado do Corinthians assim, como desde o dia 31, o Xavier não é mais volante do Corinthians. O cara foi capitão do Sub-20, o Corinthians não tem um primeiro volante, ao invés de renovar o contrato, emprestar ao jogador, fazer com que o jogador ganhe espaço, e ele tem bola para isso, e de repente até se tornar uma peça interessante, uma moeda de troca, um jogador que já teve possibilidade de ser vendido, o Corinthians deixa embora de graça. Perdeu tempo, perdeu time, perde a possibilidade de ganhar dinheiro, vira prejuízo. Isso mostra também o amadorismo dessa diretoria de futebol do Corinthians. Então, que o Xavier tenha sorte na carreira dele, é um bom rapaz, trabalhador, gosto do Xavier, do futebol do Xavier, acho que o primeiro volante, só marcando quando ele quer ser só o Xavier, ele joga muita bola, o problema é quando ele quer inventar o Xavier Cross, né? Mas é porque também nunca tinha chance, quando tinha que mostrar para o mundo inteiro que tinha bola para jogar no Corinthians. É uma coisa chata, ruim de se dizer, mas é verdade. Bom, aí eu fico me perguntando, bom, o Murilo não renovou ainda, porque deve o empresário, o empresário falou que não renova, se não acertar, o jogador é destaque, já subiu para o time de cima, não renovou o contrato ainda. Guilherme Biro, seleção brasileira, no subinte, arrebentando, ainda não renovou o contrato. Breno Bidon, baita volante, futuro imenso pela frente, contrato, terminou no final do ano, ainda não renovou. Caetano, tinha tudo, hoje é a terceira, quarta opção, da zaga, deixando, jogador veterano tomando o lugar do menino, renovou só por seis meses. Aí você começa a pensar, né, fala, caraca, Fábio Santos, já declarou que é a última temporada, renovou a toque de caixa. O Gil não vai, parece que a gente não vai renovar, graças a Deus, porque ele tem outros planos, um deles é morando nos Estados Unidos. Legal. Ufa. Mas por que isso, Marcão? Por que esses jogadores que eu citei, não foram renovados, o contrato ainda, por exemplo, né, como eu fiquei, como foi a gente falar, Murilo, Guilherme Biro, Breno Bidon, entre outros jogadores. Mas o Corinthians renovou o contrato de um jogador que está no sub-20, e esse atacante, ele, não é que ele jogou só uma vez em 2022, ele entrou em campo durante uma partida em 2022. O João Vitor Alves, que é mais que um JV, ele renovou o seu contrato nessa quarta com o Corinthians por mais um ano e meio, tá ok? Então agora, o contrato dele vai até dezembro de 2024. Só que o João Vitor está numa fase ruim, né, segundo o departamento amador do Corinthians, no qual ele se entende que o jogador pode subir de produção. Vamos lá. O JV, o João Vitor, né, fez um único jogo ano passado, tá ok? Ele ficou no banco de reservas, ele entrou durante a partida, e o Corinthians empatou com o Noroeste em 2x2. Veja bem, ele estava no banco de reserva, e entrou durante a partida, numa partida contra o Noroeste, lá no ano passado, ok? De lá pra cá, o jogador, ele não atuou mais pelo Corinthians, tá? Ele ainda teve duas chances, ele ficou dois jogos no banco de reserva, no sub-20, e parou por aí. Tá? Parou por aí. E ele assinou um contrato de um ano e meio com o Corinthians. Hoje, atualmente, ele tem 19 anos. Então ele assinou um contrato de um ano e meio com o Corinthians. Se o João Vitor não subir de produção, o ano que vem estoura a idade do sub-20, vai ficar seis meses aí fazendo não sei o quê. Aí eu fiquei me perguntando, pô, peraí. O cara, o ano passado, entrou no decorrer de uma partida, é reserva absoluta, absoluta, absoluta. Tem jogos que nem é relacionado. E o cara tem renovação de contrato. Estranho, né? Aí você tem o Guilherme Biro, que tá na seleção. Breno Bidon, que joga muita bola. E nada ainda. Aí você tem o Caetano, que jogou muita bola no ano passado. Só dão seis meses a mais de contrato pra ele, mas dão um ano e meio pro JV. Qual o critério que é utilizado no departamento de base do Corinthians pra renovar contratos? Qual é o critério? Isto é extremamente vergonhoso, mas aconteceu no Corinthians, infelizmente. Na live das 11h35, nós vamos debater um pouco mais sobre isso. Legal? Bom, é algo assim, cara, que por mais que a gente tente digerir, tá muito difícil essa história no Corinthians. Tá ok? Fausto Vera, treina forte, pode até ser que retorne no final de semana e o Maicon só contra a portuguesa mesmo. Tá ok? Se os volantes estão voltando, a carencia do time vai diminuindo no setor de volância, mas fique bem claro que o Corinthians tá sim um analcentimoneiro. Tá ok? Por fim, o Corinthians sabe que precisa de armadores, sabe que precisa de jogadores de meio campo, sabe da necessidade de reforçar o elenco? Eu não sei o que ainda estão esperando pra concluir algumas algumas negociações. Agora, que é estranho, ah, mas o time da base, Marcão, o cara, rapaz, ganha 5, 10 mil reais, não sei quanto é o salário do João Vítor. Eu só sei que é errado e é estranho. Porque um jogador que só entrou meia partida ganha um ano e meio de contrato, então os titulares vão ganhar o quê? e meio? É mais uma vergonha que nós estamos passando com o departamento de futebol, né? Seja ele amador ou profissional, tá parecendo um Kinder Ovo, cada vez que você abre tem uma surpresa desagradável. É, esse é o Corinthians, no qual nós amamos, lutamos, brigamos, estamos sempre à disposição pra tudo, contra tudo e contra todos, mas dessa maneira fica difícil de falar alguma coisa. e aí quando você critica tem pessoas que falam não, Marcos, você tá falando demais, também não é assim, tá aí, ó, como não vou criticar? E o jogador de futebol que vira jogador do sub-20, sabe? São umas contratações assim, cara, que não dá pra olhar e falar, não, sabe? Tem futuro, tá difícil. Então essas são algumas informações, 11h35 a gente volta pra falar do mercado da bola, pra falar mais sobre esse assunto, dessa renovação estapafúrdia, dessa situação no qual o Corinthians precisa muito sair mais forte do que nunca, tá ok? Buscando resultado, sendo forte e é o que esperamos em todos os jogos, tá ok? Pra gente terminar, eu quero pedir desculpas por ontem não ter feito a live, a gente tá com, ter um agravante no problema de saúde, mas com fé em Deus tudo ficará bem. Tá ok? Mas se inscreva no canal, deixa o seu like e seu comentário. E em breve, em breve, em breve, o Marcão está em outras plataformas também pra que você possa estar acessando. Agora a pergunta é, vocês são a favor da renovação do contrato de um jogador que não fica, não é nem titular do time sub-20? Deixa aqui embaixo o comentário. você é a favor da dupla do Corinthians que jogou contra o São Paulo? Hoje, pura e simplesmente, cadê você? Tchau! Né? Qual a sua opinião? O Corinthians está certo? O Corinthians está no caminho certo? O que você espera desse Corinthians? Tá ok? Deixe sua opinião que é muito importante. Essa situação do Ramiro colocar o Corinthians o pau. O que vocês acharam disso? Eu achei baita de gratidão. O cara estava sendo sem ser utilizado. Estava sendo de graça do clube. Mas mesmo assim preferiu a justiça. É um direito dele. Se é ético ou não, uma outra história. Mas juridicamente ele tem direito e ele está exercendo a função dele. Legal? Então é isso, fiel. A gente volta mais tarde. Que bagunça, hein, Corinthians? Sem mais pra falar pra vocês, mas a gente volta mais tarde. Conto com vocês. Tamo junto e vai, Corinthians. Valeu, rapaziada. Vem onze e meia que tem mais, hein? Vem onze e meia. Que a bolinha roda, 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 roda. Tá ok? É isso aí. Volto daqui a pouco. Onze e trinta e cinco a gente está de volta. Eu preciso, já tinha encerrado. Por isso que eu estava brincando. Onze e trinta e cinco a gente está de volta pra falar de Corinthians. Tamo junto, fiel. Tira a calça de bota o fio dental Palmeiras você Não tem mundial Tira a calça de bota o fio dental Palmeiras você Mas não tem mundial Tira a calça... Tira a calça... Tira a calça de